Pessoal, boa tarde, beleza? É o Pastor Gilberto. Hoje nós viemos fazer uma consultoria aqui com os amigos nossos. Estamos aqui na região, tá? De Açucena, também a região aqui de Belo Oriente, e por sinal, uma região que nós gostamos bastante, é uma região muito rica, surpreendeu, foi acima da média, graças a Deus, é muito bom quando a gente vai fazer uma consultoria e que a gente é surpreendido pela região, com pedras maiores, pedras grandes, pigmatidos, bem carregado de minerais, isso é top, né? E eu quero dizer para vocês de casa, aproveitar que você está aí no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos e que se você às vezes quer tocar um garimpo, igual eu estive aqui hoje, valeu a pena aí, irmão? Plauto. Plauto, o que que o senhor achou das instruções? Valeu a pena, pastor. É benção pura. Pois é. Muito bom. Então, assim, a gente vem com a intenção de trazer para o pessoal todo o conhecimento que a gente tem dentro dessa área, o conhecimento minerário, o conhecimento jurídico, que é muito importante hoje, você que quer garimpar, quer fazer qualquer negócio? Não faz de qualquer maneira, não. Evita você provocar um problema com a polícia ambiental, você provocar um problema aí que vai trazer depois uma multa, vai te trazer uma penalidade, que vai agravar no seu próprio licenciamento. Então, a gente vem, além de olhar os pigmatitos, a gente dá toda uma noção de mercado para a pessoa, né, irmão Plauto? Sim. A gente passou aqui para eles hoje, muito disso. E assim, a gente tem muita coisa boa a oferecer nas consultorias, que são coisas muito importantes. Então, você de casa, deixa aí o seu like, compartilha nossos vídeos e quer dizer para você também que está interessado em garimpar. Nós temos o DVD do garimpo e você que quer comercializar as pedras preciosas, nós temos também o DVD que lançou agora no mês de janeiro, compra e venda de pedras preciosas. É uma oportunidade maravilhosa para você aprender o caminho que você deve passar, para você aprender a comprar e vender pedras, né? Tem muita gente que tem o dinheiro para comprar e vender, mas não sabe comprar. Aí vai arriscar sozinho e toma muita pancada. o DVD, compra e venda de pedras, é para ensinar você que quer entrar neste ramo e que ainda não teve a oportunidade. Um abraço. Eu vou colocar aí agora o vídeo para você ver como foi a prospecção de hoje e depois falamos mais. Deus abençoe você. Se inscreve aí. Beleza? Isso aí, pessoal. Mostrando para vocês aí o nosso trabalho de consultorias e agora fechamos essa mais nova parceria com essa área fantástica onde muito em breve estaremos trabalhando e abrindo oportunidade para você investidor que deseja investir em mineração. Essa área, nós temos agora a licença para ser retirada, licença ambiental e estamos aí mostrando para vocês o grande potencial dessa nossa nova mineração, onde vamos estar trabalhando aí com toda a força, com as bênçãos de Deus. Um local com muita amazonita, muito quartos, muito feio de espato, muita granada, muito cristal murion, também cristais facetados, cristais de bombardeio. E é isso aí, pessoal. Quero pedir você para deixar o seu comentário que você está achando dessa nossa nova linha, né? Esse novo pigmatito que a gente vai estar trabalhando e dizer para você que é um prazer ter você conosco. Deixa o seu like, compartilha, diga de onde você está nos assistindo e até nosso próximo vídeo. É um prazer mostrar para você o garimpo no Brasil.